Vou mostrar pra vocês a parte que eu mais gosto aqui da minha loja É quando eu vou fazer as caixinhas Então eu compro esses papel que de um lado é marrom e de outro é colorido Às vezes eu compro rosa, às vezes eu compro branco, às vezes eu compro vermelho, depende, né? Aí o que eu faço? Eu compro desses carimbos aqui, ó Que custa baratinho E carimbo tudo assim, ó, quando ela ainda tá aberta Ó, depois de tudo carimbadinho, né? Aí eu viro aqui e vou fazer as marcações do tamanho da minha caixinha Ó, fiz a minha marcação, então eu faço seis de altura, né? Seis aqui, quinze, seis, quinze e seis, tá? Aí é só cortar essa parte aqui pra gente dobrar a caixinha Ó, fiz aqui assim, né? Normal de uma caixinha Agora com essa caneta aqui eu escrevo, oba, chegou! E aí ele fica assim Agora eu venho com o meu grampeador de tu E grampeio fechando aqui e montando a caixinha E assim ficou a caixinha Daí é só fechar aqui Aí ela fica assim E o papel crepão também eu carimbo E depois é só empilhar e... Vrá! E é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado! Tchau!